Graça e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Boa tarde, que Deus possa abençoar sua vida, meu irmão, minha irmã, você que está aqui firme e forte conosco, neste último dia do ano, em 2018, se você estiver assistindo depois dessa data, não tem problema também, que Deus possa te abençoar poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu vou começar profetizando aqui algo na tua vida financeira, e vai acontecer, e será forte, pode ter certeza. Lembra que quando aquele profeta desviado, sem vergonha, chamado Balaão, quis amaldiçoar o povo de Deus? Lembra? Eu vou refrescar aqui a tua memória, vou ler só um versículo. Deuteronômio 23, versículo 20. Porém, o Senhor, teu Deus, não quis ouvir Balaão, porque Balaão subiu lá no monte e começou a amaldiçoar Israel. Aí, continuando o versículo aqui. Antes, o Senhor, teu Deus, trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor Deus te amava. Olha só, olha o que eu tenho pra profetizar na tua vida, que esta maldição, ela será trocada pela bênção. O teu prejuízo vai se reverter, vai ser trocado. Não vai ter mais prejuízo. Sabe o que vai ter? Lucro, certo? A derrota na tua vida, talvez a derrota nesses processos que você está tendo. Essa lenteza, essa dificuldade, benefício que está sendo negado, uma indenização, algo que está aí pendente. Olha, eu vou dizer pra você que Deus está mudando a sentença sim. Sabe por quê? Porque o próprio Balaão diz, porque o Senhor te ama. Então, ele está manifestando o seu amor para com a sua vida. Irmão, se você ainda não assistiu o vídeo, o vídeo da campanha Projetando 2019, você tem que assistir. É o primeiro link aqui nas descrições. Não se esqueça de ir lá assistir, de estar compartilhando. A partir do dia 4, né? Porque no dia 3 nós vamos começar a campanha na igreja. E no dia 4 eu venho e posto a oração. A partir do dia 4, eu estarei postando. 4 de janeiro, eu estarei postando aqui no canal as orações do Projetando, tá bom? E eu tenho certeza, ó. Vai ser benção. Vai ser, ó. Poderosíssimo. Tá bom? Vai lá, assista os vídeos. Quem quiser já começar a mandar os seus pedidos pra nós começarmos a imprimir. Faça. Tá ok? Mande, porque vai ser benção. Esta campanha vai ser poderosíssima, tá? Eu deixei também aqui um comentário que eu gravei no meio-dia, postei aqui no canal. Comentário sobre o jogo lá, Mega Sena. Vai lá, assista também. Vou deixar aqui nas descrições. Vou deixar só assim, Mega Sena. Aí você vai lá, procura aqui nas descrições e assista. Irmãos, é importante que vocês assistam a todos os vídeos que nós postamos aqui, tá? Porque vai ajudar o canal a crescer, pegar mais visualizações, mais reflexões, mais pessoas vão se conectar, né? E eu tenho certeza que vai ser sempre bom. Benção, tá? Abençoe o canal pra você ser abençoado. Certo? Então, dentro dessa palavra que Deus vai reverter o prejuízo, né? Em ganho, que vai reverter a miséria em prosperidade e riqueza. Vamos orar agora. Marque o seu joinha. Marque o gostei aí, meu irmão, minha irmã. Aqui embaixo tem o joinha. Clica aí. Deixa o seu like, porque nós vamos orar. Repita assim comigo. Senhor Jesus, eu creio. Eu me apodero dessa verdade. Dessa verdade bíblica, que o Senhor trocou em bênção a maldição. Todas as palavras que eu ouvi negativas, que me jogaram pra baixo, que arrancaram de mim o ânimo. O ânimo que traz a produtividade no meu trabalho, na minha profissão, na minha área. Senhor Jesus, tudo que eu ouvi, toda palavra maligna, toda praga lançada, eu quero cancelar agora. Porque eu creio no poder do Senhor. Eu creio na Tua palavra. Então que neste momento, os feitiços, os encantamentos, os trabalhos de macumba, a feitiçaria, tudo que foi feito contra a minha vida financeira, contra os meus processos, as causas na justiça. Que neste momento, o que era pra amarrar, o que era pra trazer derrota, e talvez estava até trazendo já, amarração, dificuldade, azar, tudo isso, eu estou profetizando, que está sendo aniquilado, quebrado, em nome de Jesus. Está se revertendo, sendo trocado, por bênção, prosperidade, e conquista. A partir de hoje, eu vou vencer, e prosperar, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. E amém. Agora é o momento que eu vou orar por você, vou abençoar a Tua vida. Irmão, estou certo dessa palavra. Essa palavra veio de Deus aqui no meu coração, estou certo disso. Que Deus, Ele está trocando sentenças, sentenças que eram de maldição, estão se revertendo agora em bênção. É, irmãos, eu creio nisso. Eu creio nisso. Que Deus, Ele está revertendo a palavra de maldição. Vai ser bênção, meu irmão. Os céus vão se manifestar na Tua vida, e agora. Eu quero orar por você. Deus, nesse momento, Pai, eu apresento aqui, junto com esse irmão, com essa irmã, as causas. Talvez essa pessoa que está orando aqui comigo, tenha um benefício, tem a aposentadoria, tem a pensão, tem uma indenização, tem uma herança para receber, mas está tudo travado. Senhor Jesus, eu quero que, neste momento, o Senhor manifeste a Tua glória, manifeste o Teu poder para trazer justiça. Justiça, Senhor. Justiça divina para que tudo quanto essa pessoa tem colocado diante de Ti, seja julgado, e julgado da forma que o Senhor julgou Israel nessa época. Aquilo que era maldição, se transforma em bênção. então, que os contratos sejam assinados para essa empresa, para esse empresário, que haja vendas que venham a bombar, que venham a trazer produtividade, que venham a trazer rompimento, alargamento das fronteiras, novas conexões, que abra-se as portas de trabalho. Abre, Senhor. Faz essa pessoa ser contemplada com essa porta de trabalho. traz o Espírito Santo de Deus a quitação dessas dívidas. Chega de falência, chega de dívida, chega de miséria, chega de amarração. A partir de hoje, essa pessoa vence. A partir de hoje, essa pessoa prospera. A partir de hoje, Senhor, tudo que lançaram contra ele, contra ela, maligno, é quebrado, é expulso, porque eu coloco agora, como profeta de Deus, sobre a vida desse irmão, dessa irmã, uma palavra de prosperidade. Você vai romper. Você vai ter sucesso. Você vai alcançar. Sabe, essa derrota que você teve aí, inicial, nessa causa judicial? Pois bem, é só essa. Porque a partir de hoje, é vitória. Isso foi para você buscar mais de Deus, se aproximar mais de Deus, porque agora, Deus está te dando vitória. Toma posse disso. Toma posse. Toma posse. Recebe aí, no teu espírito, esta palavra, porque é Deus que está tocando em você. E tudo a partir de hoje, vai dar certo. Tudo a partir de hoje, vai prosperar. Estas causas, estão sendo liberadas e julgadas por Deus. E não se assuste. Você vai ser notificado da vitória, da bênção e do grande milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você não marcou o joinha, marque aí, meu irmão. Marque aí, minha irmã. E que no nome de Jesus, você possa romper, conquistar e vencer mais de Deus, em nome de Jesus. Tá bom? Marque o joinha, compartilhe e eu espero você logo mais à tarde. Tchau.